Esse é o DJ JR, quebrando a Sky no meio Essa é nova brincadeira o Davizinho fez pra tu Essa é nova brincadeira o Davizinho fez pra tu Vou esconder, vou esconder, vou esconder, vou esconder piru em tu Vou esconder, vou esconder, vou esconder piru em tu Vai na boca, vai na tcheca, até dentro do teu cu O DJ JR vai esconder o piru em tu Taca nela, fode ela e pica a piroca na chota dela Vai na boca, vai na tcheca, até dentro, dentro, dentro do teu cu Do teu cu, do teu, do teu, do teu, do teu cu E pica a porra, vai! Taca nela, taca nela, taca nela, taca nela, taca nela Fode ela e pica a piroca na chota dela Taca nela, fode ela, arrebenta, vai, 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 vai Vou esconder, vou esconder, vou esconder piru em tu Vou esconder, vou esconder, vou esconder piru em tu Esse é o DJ JR, quebrando a Sky no meio Essa é nova brincadeira, o Davizinho fez pra tu Essa é nova brincadeira, o Davizinho fez pra tu Vou esconder, vou esconder, vou esconder, vou esconder, vou esconder piru em tu Vai na boca, vai na tcheca, até dentro do teu cu O DJ JR vai esconder piru em tu Taca nela, fode ela e pica a piroca na chota dela Vai na boca, vai na tcheca, até dentro, dentro, dentro do teu cu Taca nela, fode ela e pica a piroca na chota dela Vou esconder, vou esconder, vou esconder piru em tu Vou esconder, vou esconder, vou esconder piru em tu Ah!